E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje nós vamos reagir ao clipe de 9-1-1, finalmente, graças a Deus, na minha igreja, terceiro single oficial de Lady Gaga pro álbum Chromatica, que todo mundo achou que ia morrer no segundo single, porque ela não falou mais nada, né? But Lady Gaga voltou oficialmente, trazendo agora aí a música de capotamento de todo mundo da quarentena, ok? Vamos reagir ao clipe de 9-1-1? Fica aí comigo. Ah é, mas antes quero falar uma coisa pra vocês, se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar pra você se inscrever, vem fazer parte da comunidade, aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu fiz um mini documentário sobre a carreira da Lady Gaga, confere aqui depois, a longevidade artística de Lady Gaga, vou deixar marcado no final aí do Reação, beleza? Então vamos começar aí, conferir o que que saiu nesse clipe aí. Gente, o que é isso? Deserto do Saara? Umas dunas brancas, que fina! Nossa! Ah, é óbvio que a Hagueia tá num buraco jogada, que isso, gente? Gente, o cabelo sem um pingo, sem um grão de areia. Olha, finíssima! As romãs, hein? Gente, tá muito gostosa! Adoro! Esse lugar aqui é onde a Gwen Stefani com o No Doubt gravaram Looking Hot. Parece também o local onde a Keisha gravou Die Young. E também, é... Pink, né? Fez Trouble. Parece. Parece muito. Que isso, gente? Que que é isso, gente? Que isso, gente? Que isso, gente? A mulher tá ninando uma múmia? Que que é? Que? A Gaga, como sempre, perspectiva fashion, aqui. Gente, a Gaga tá muito linda. Puta que pariu. Ah! Olha essa máscara que ela está usando. Parece umas máscaras que a Bjork usou na divulgação do álbum Utopia dela. Linda. Puta que pariu. Gente, quem que é esse? Gente, eu olhei de longe aquele boy sentado ali, meio rei. Eu achei que era o Adam Lambert. Falei, oi, Turibão, querido. My Biggest Anna. Gente! Vocês perceberam que a Gaga tá entregando tudo o que ela é como artista de uma maneira muito mais polida do que antes? Antes, a Gaga era mais agressiva nesse high fashion weird que ela fazia. Agora não é mais weird. Entende? Ela poliu isso. Ficou de uma forma chique. Ela tá chique. Independente, tá cheio de trem, entendeu? Gente, eu não tô entendendo nada desse clipe. Juro pra vocês que eu tô perdidíssimo na referência. Vou ter que estudar pra ver. Ai, can't see me cry. Que, 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 que esquizofrenia é essa? Gente, eu tô amando, mas eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Gente, o que que é isso? Enterrado assim. O sal. O sal. Go on again. Fear! There you come. Just gonna check you out. You're gonna be fine. I didn't have a pay bills. Look at me. Look at me. Thanks, bro. What do you like? Que que é isso? Propaganda, óbvio. Product placement. Gente, eu entendi que num acidente que ela teve Ela foi pra um outro mundo interno Em que toda aquela situação tava sendo interpretada de outra forma Agora no final foi o que eu entendi Mas fora isso, gente, eu tô completamente sem entender nada Eu vou ter que fazer um estúdio de referências Pra entender o que esse clipe aqui passou pra mim também Porque tô leigo de certas coisas Eu tenho certeza ali, gente, que ali a gente consegue fazer um extrato desse tomate Tá? O que vocês acharam do clipe de 9-1-1? Comenta aqui pra eu poder saber Vai ser ótimo ter opinião de vocês, beleza? Não esquece de assistir aí o doc referente à Lady Gaga agora aí no final do vídeo, beleza? Ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí